A partir da escola de tempo integral, nós disponibilizamos algumas ferramentas, trabalhamos a tecnologia, não apenas a aquisição de Chromebooks e entregar para o aluno, como equipamento solto, mas ali, junto com o Google, com o Workspace, trabalhar a tecnologia envolvendo professor, aluno, gestão escolar, de forma que isso gere resultados. Então, a ideia inicial foi essa e ela se mostrou com sucesso. Eles já estão imersos em tecnologia, não tem como dissociar. Ou a gente se adapta ou a gente perde o aluno. Como a gente teve um resultado de sucesso, nós procuramos fazer essa ampliação, tanto ampliando na questão de disponibilização de mais equipamentos e, principalmente, na ampliação da parceria com a Google no Plus Workspace, onde vai agregar muito mais ferramentas, inclusive com a inteligência artificial, que abre novos horizontes para a gente poder trabalhar. O Gemini ajudou muito a gente nessa produção de planos de aula, às vezes com aulas diferenciadas, diversificadas, para chamar a atenção dos alunos, que às vezes fica no quadro, giz, explica, fala e o aluno se perde. Então, ela não veio para nos substituir. Ela veio para nos auxiliar a melhorar naquilo que nós já fazemos. Eu parei para pensar e falei assim, por que a gente não cria um grupo de garotas? Porque todas as tecnologias que eu vejo só tem homens. O Clube das Meninas foi uma grata surpresa que nós tivemos aqui no CEPIS Mael Silva de Jesus. A tecnologia tem esse poder, né? Ela oferece, ela é inclusão. Como os alunos levam esse Chromebook para casa e volta, ele amplia, além das paredes da escola, essa integração com o professor, a integração educacional pedagógica. Então, a gente viu que todo esse movimento tecnológico envolvido no projeto, ele trouxe bons resultados. Inclusive, resultados pedagógicos, que a gente pôde ver e notar nas notas do IDEB, em que colocou o Goiás como a educação número um do Brasil. E aí E aí E aí E aí Amém.